E aí, mulecada! Opa, e aí, gente? É gente, né? Não pode falar galera no vídeo, não pode falar galera. O meu primo viu o vídeo e falou que não pode falar galera. E aí, galerinha do YouTube? Como tá com vocês? Tudo bem? Não, não vai falar essas coisas no vídeo. Não vai falar no vídeo? Vamos fazer de conta também? E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais um vídeo no canal do Dr. Glory? Não, não vira. É um negócio aqui, ó. Ô, escapou. Eu fiz uma coisa exata agora. Não vale, não vale, não vale. Eu tô aqui nesse vídeo só pra mostrar pra vocês que eu ganhei... Primeira vez que eu ganhei alguma coisa pro canal. Especificamente para o canal. Oh, não! Vocês não imaginam o que é. Ai, eu ia mostrar. E se eu não mostrar, hein? Eu perguntar pra vocês aí nos comentários. Pra vocês falarem o que que é. E depois quem acertar... Mas quem acertar não vai ganhar nada. Mas, sei lá. Quem acertar nós... Coisa no outro vídeo. Ah, eu vou fazer isso mesmo. Eu ia fazer o vídeo agora e ia mostrar. Que tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Eu só não posso mostrar. Senão vocês vão saber o que que é. Mas tá aqui do lado. Mas eu não vou mostrar, tá? Eu vou mostrar? Não, eu não vou mostrar. Então é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu coisei aqui agora. Supretivo, supretivo, supretivo. Tá? É o seguinte, galera. Eu tô indo aqui pra ver se tá gravando o negócio. Tá gravando. Tá sossegado. Ali também tem uma bolinha vermelha. Ó, então é o seguinte. Eu quero que vocês escrevam nos comentários o que que eu ganhei pra gente usar no canal. Tá? É uma coisa... Deixa eu ver. Eu vou dar duas dicas, tá? São coisas que aparecem no canal esporadicamente. Esporadicamente? É, são coisas que aparecem no canal. E é uma coisa muito legal. Pronto. Tá bom. Tá bom assim? Tá bom, né? É, assim tá legal. Ó, o que foi? Hã? Ué? Fala. E aí, aí? Aí, galera. Aí, aí, aí. Ah, dá licença. Ah, não bota mais não, hein? Não sei se isso é uma dica, mas não vai botar não. Não, não, não bota. Segura, segura. Segurei bem, tá? Então, galera, é isso daí. Tá bom? Eu quero que vocês escrevam nos comentários o que é. Eu ganhei um presente. A pessoa que me deu um presente tá aqui, ó. Ela tá bem aqui do lado. Você lembra que numa live eu falei que aqui no Ceac tem uma mulher muito bonita que trabalha aqui? Ela é uma pessoa muito legal e ela é muito gente fina. É essa pessoa aqui, ó. Tá? Ela não tem canal. Eu acho que ela nem vê nossos vídeos, mas ela tá aqui do lado. Vocês estão vendo ela aí, né? Tá? Ah, vai. Pode ir. Aí. Vocês viram ela? É ela que me deu o negócio. A pessoa... Tem uma pessoa aí que sabe o que é, hein? Tem várias pessoas que sabem o que é. Essas pessoas não podem comentar aqui, hein? Porque senão vai estragar o negócio. Embora vocês não sabem quem é também. A pessoa... Mas se várias pessoas escreverem a mesma coisa, aí vocês vão saber o que é. Vocês vão não limpar no VAC. Não vale editar o comentário, hein? Tá bom? Aí eu vou postar esse vídeo. Quando der... Sei lá... Trinta comentários de pessoas falando o que acham que é. Aí a gente faz o vídeo e mostra pra vocês o que é. Eu queria já usar, mas não dá qualquer coisa. É uma coisa que se usa, tá, gente? É. Hã? Quê? Não, fica sossegado. Mas não vai perder o posto, não. Vai ficar sossegado. Olha, outra dica. Outra dica, não. Outra dica, outra dica. Ah, outra dica. Então, nós vamos embora agora. Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para vocês que sempre aparecem nas lives, para vocês que comentam no canal e para vocês que sempre veem os nossos vídeos. Compartilhar, eu sei que vocês não compartilham, mas tudo bem. Eu sei que é pedir demais, tá bom? Mas se vocês dão um like, deixem um comentário aí, de vez em quando vem no canal, dão uma aiada, ok? Então a gente vai também ajudar vocês aqui no canal. Eu quero mandar um abraço para o Raposo Ensina. O Raposo Ensina que faz vídeo lá ensinando a molecadinha sobre os negócios da escola. Presta atenção na escola. Se você não prestar atenção na escola, se você tiver dúvida de alguma coisa, você vai lá no canal do Raposo Ensina que ele ensina você, tá bom? Raposo Ensina, ele é muito legal. Por exemplo, eu fiz aniversário que ele estava me pedindo uma camisa também, mas é complicado o Raposo Ensina, esse negócio da camisa aí. A camisa é cara. Aí eu falo assim, ó, a camisa é tanta. Ele vai falar, nossa, que facada. Aí eu falei para o Diogo Panteraneiro, eu falei assim, ó, eu quero uma camisa. Aí eu mandei para ele o WhatsApp do cara, falei, ó, conversa com o cara direto aí, fala com ele, ele já faz e você leva. Eu não vou ganhar nada também, só estou indicando lá. Dá um desconto, pelo menos, numa outra camisa, né? Falando nisso, eu já fiz a camisa do Jovique Consenso, agora eu vou mandar para ele, viu, Jovique? Eu não sei se ele vê nossos vídeos. Eu vejo os vídeos dele quando ele põe lá os negócios, que os bichão tocando guitarra, fica legal. Então vamos lá, um abraço para o Jovique e para Emerald Angel. Eu esqueci o nome da minha tênis. Acho que é Angela, é Angela? Angels, Angela? Deve ser, é Angela. Um beijo para você, Angela. Um abraço para você, Jovique. E um, uma dica para vocês, deixa nos comentários o que vocês acham que é o presente que eu ganhei para usar no canal. Ele está aqui do lado, só que eu não vou mostrar para vocês, tá? Então você deixa o comentário aí e depois que der 30 comentários de dica de gente que souber, eu vou marcar quem foi que acertou e vamos fazer um vídeo e vamos mostrar ele para vocês. Ok, 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 ok. Então vamos embora. Ah, manda um abraço para o pessoal lá do Foguinho Esportes. Tem um monte de molecadinha que joga bola lá com o meu moleque e que vê os vídeos aí. Então vocês comentam aí também, eu sou os vagabundo, para eu saber quem é vocês aí, para eu mandar a lua no outro vídeo, ok? Então um beijo aqui para as minhas... para a gerente e a subgerente do canal. Gerente e assim, entre aspas, são pessoas que ajudam bastante. Até uma Ikechima e a Tina Poeta, ok? E também para o Leandro Ferreira Bonecos. Vai lá no canal do Leandro Ferreira Bonecos, que ele é muito legal. E desse lado daqui, agora eu vou deixar para vocês dois vídeos de dois desse canal, não vou deixar um, o meu está aqui, ó. Eu vou escolher um aqui embaixo. Quem que vai ficar aqui embaixo? Quem? Quem é produção? Eu não tenho produção, eu estou conversando porque eu vejo as molecaquinhas falando nos vídeos. Ah, produção! O Pedro e o meu família aqui falam, ah, a produção está comendo meu negócio, ele ganhou um negocinho lá de comer e a produção estava comendo a bolachinha dele. Então eu vou deixar aqui, deixa eu ver. Vou pensar agora, que vai aparecer daqui a pouco, hein? É que o vídeo é curto, né? Ah, está aparecendo alguém aí, vai. Quem que é? Até o Ikechima, então? Até o Ikechima aqui, eu aqui. Aqui vai aparecer um vídeo do Jovic Conceza e aqui vai aparecer um vídeo do canal do Leandro Ferreira Bonecos, ok? A gente vai embora, eu volto em uma próxima oportunidade, aqui no canal do Doutor Gugge. Não se esqueçam das nossas lives todos os dias, às 19h. Das 19h às 21h, de segunda, terça, quarta e sexta-feira. Fui! Dá, tchau, coisinha. Não, não precisa enlouquecer. Não, não precisa enlouquecer.